O Ramba Mitunguei 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 Eu, 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 eu A cincana é de tido Basta lá com o papito Pensei que dou ele é dinheiro Nego escola, nega Daí nem mano, puta ainda Dinanga, mano, de genito Não, camara, camara Tá focado, mano My way, cindira Cibula, cindira Cibula, my way A nossa cultura de África Vamos valorizar A nossa cultura de nossos amigos Vamos valorizar Nesta forma de vestir Vamos mudar Esta forma de vestir Vamos mudar Essa sainha tira Essa casa tira Essa bolinha tira Por favor, daimale Essa sainha tira Bolosinha tira Vamos valorizar Nesta cultura Nesta cultura Nesta cultura Nesta cultura Nesta cultura Nesta cultura Amamale neno mucona, jude liranyu, jude waranyu Mucona saanene, adikala, adikala, adikala